Boa noite! Vamos esperar a Silvana, minha convidada especial do dia de sábado à noite. Só a Silvana mesmo pra aceitar o convite de fazer uma live comigo sábado, 8 horas da noite, gente. Vamos esperar o pessoal entrar. Esperando o pessoal entrar. Pra esse vídeo que vai ficar gravado no IGTV. Pulo em 5 minutinhos, gente. Porque eu tô aguardando o pessoal entrar. E a minha convidada chegar. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos esperar. A Silvana já tá aqui. Ela já chegou. Vamos esperar um pouquinho. Sil. Pro Instagram avisar um pouquinho o pessoal, a galera. Pra entrar online. Oi, Ju. Oi, Dani. Bem-vindas. Nossa live hoje é sobre liberdade financeira. Com a nossa querida Silvana Oliveira. Oi, Dani. Oi, Dani. Oi, Quirino. Que honra. Que honra. Este homem está aqui hoje. É uma honra pra mim. Sábado à noite. Eu até falei com você. A gente até falou. Quem estiver nessa live hoje... Hoje é porque tem um chamado muito grande pra esse assunto. Gente, vamos mandando coraçõezinhos. Compartilhando a live aí com o pessoal. Corações. Corações pro Instagram avisar o pessoal que a gente tá online. Oi, Vânia. Quirino, meu amigo. Quanto tempo. Já vou chamar Silvana. Sabrina. Bem-vinda, Sabrina. Já vou chamar nossa convidada. Vocês são animados, né, gente? Oi, Demétrio. Bem-vindo. Oi, Rodrigo. Bem-vindos. Que honra. Horário nobre da semana. Oito horas de sábado. Uma honra ter vocês aqui com a gente. Uma honra. Vocês não vão se arrepender. Tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Flávia. Flavinha. Bem-vinda, querida. Bem-vinda. Vocês não vão se arrepender. Esse horário nobre vai ser também com assunto nobre pra vocês. Com uma pessoa muito nobre. Muito querida. Muito especial. Muito linda. Vai ser muito bom estar aqui com ela essa noite. Oi, amor. Oi, amor. Quanto tempo. Que bom. Que bom. Gente, eu já vou chamar a Silvana pra gente aproveitar nosso tempo, porque ela tem muita coisa boa pra passar pra gente. E vamos esperar o resto pessoal entrar. Sil, já vou te chamar aqui. Silvana tá entrando. Oi. Até vai ter uma MPB aqui. Uma seleção de MPB pra te receber. Só com o Dijavan. Ira. Tava tocando Flores em Você. Eu falei, vou receber a Silvana com flores hoje, que ela merece. Nossa. É verdade. Vejo flores em você. Eu também vejo flores em você. Obrigada. Especial. Escolhi uma música especial pra cada pessoa dessa semana. Eu escolhi a dedo. Uma música. Né? Uma música tema. Maria José. Essa aqui não perde um dia, tá? Maria José. Muito bem-vinda. Nossa. É especial de honra, Maria José. Porque ela também gosta muito desse assunto. Viu, Sil? Que você vai falar hoje. Que legal. Já conversei com ela. Bem-vindos. Bem-vindos. E assim, é legal que você falou, né? Que quem tá aqui realmente é horário nobre. A gente tá muito feliz de que as pessoas estão aí no sábado, 8 da noite. E eu também preparei aqui o melhor ponto do meu cenário pra te receber, né? Enfim, pra te retribuir aí as melhores mensagens que eu tenho. Obrigada, meu amor. Obrigada. Eu falei só... Fala de amor. Tudo. Eu tô recebendo. Eu falei, só você mesmo. Só a Silvana pra aceitar um convite de fazer sábado à noite. Ela tem uma filhinha linda, gente. De um ano e quantos meses, Sil? 11 meses ela tem. Ela tem 11. Então. Ela tem 11 meses. Ela vai fazer um aninho em setembro. Não é isso? Isso. Não, agora. Vai fazer um aninho agora, em agosto. Ela que dia que ela é, Sil? 7. Ela é leonina. Que nem eu, então. Ah! É dia 7 de agosto. Ela é leonina. Tá explicado a minha afinidade com a sua filha. Então. Ela deixou a filhinha dela, gente. A Silvana tá aqui em horário nobre. Pra trazer, assim, muita coisa boa. Muita coisa linda que essa mulher tem de dar uma dela, né? Porque além de ser uma bela mulher. Uma belíssima mulher. Por fora. Por dentro. É mais ainda, né? Então, assim, Sil, você tá... Eu já te falei hoje, né? Você tá no meu coração, né? Você é uma das... Eu escolhi a dedo. Eu tinha muitas pessoas pra convidar. Mas eu escolhi. Foram sete mulheres. Sete mulheres a dedo. A dedo. Tá? Mulheres que são exemplos pra mim. E que fazem a diferença na minha vida. Tá? E a nossa similaridade com as nossas histórias. As nossas sincronicidades. Coincidências. Né? Embora as nossas especialidades sejam diferentes. Não tinha por que você não te convidar, né? Você tinha que estar aqui ainda num horário nobre. Né? Digno da Silvana, né, gente? Então, vou pedir a Sil pra se apresentar um pouquinho. Depois a gente fala como a gente se conheceu. Sil. Depois a gente fala. Tá bom. Eu vou me apresentar, sim. Eu sou Silvana. Ana, sabe aquela pessoa que cata a outra pessoa no Instagram só pra ver os stories todo dia? Essa sou eu com a Isabela. E essa sou eu com a Silvana. Gente, porque que mulher agregadora. Obrigada. Vem ter ouvido essas palavras aí. E se deixar, a gente passa a live inteira só elogiando uma outra. É muita admiração. Só elogiando, admirando, contando coisas. Manda outra elogia. Vai passar o tempo. Vai passar uma hora. Com certeza. Vai, vai sim. Porque é muito amor. Gente, bom, eu sou Silvana. Rapidamente, assim, aqui é a minha história, né? Eu nasci no interior de uma cidadezinha aqui do Rio Grande do Sul, chamada General Câmara. Trabalhei na roça dos 6 aos 13 anos. Depois disso, trabalhei em várias coisas como babá, vendedora, faxineira. E depois trabalhei em uma indústria de roupa, fui costureira por dois anos. Depois fui estagiária de banco, trabalhei como estagiária em outras empresas. Trabalhei numa grande empresa comercial com uma venda de produtos de alto valor agregado. E, por fim, entrei na caixa. Estou resumindo aqui rapidão, viu? E, por fim, entrei na caixa. A empresa que eu trabalhei ao longo de 12 anos. Então, aí, somando 20 anos de mundo corporativo. E de onde eu saí há exatamente três anos. Vai fazer agora, em agosto, também três anos que eu saí da caixa. Depois de construir aí uma carreira linda lá dentro do banco. Linda mesmo. E agora, hoje, atualmente, eu sou empreendedora. Eu tenho uma empresa dividida em duas ramificações, que é a Nel Hub. Que trabalha com soluções de alta performance para empresas. Eu trabalho com conexões nessa empresa. E eu tenho a Happy University, que é um braço da Nel Hub. Onde eu trabalho com soluções para pessoas. Onde o propósito é, realmente, trabalhar assuntos ligados à felicidade e ao ser humano. Então, eu digo que é o meu braço B2C, se a gente fosse falar numa linguagem mais corporativa. E eu, ainda além disso, sou geradora de conteúdo também. Então, tenho as duas empresas, a Nel Hub e a Happy University. E sou geradora de conteúdo aí nessa área de liberdade. Que é um assunto que eu amo. A minha história, a minha essência está ligada a isso. E, então, hoje eu entrego a liberdade financeira dentro de um conceito de liberdade existencial. Que é uma liberdade mais ampla. Porque eu descobri, ao longo da minha jornada, a Maria José adorou a Happy. Aí eu me emociono com os comentários também. Não é muito perco. É um projeto lindo esse da Happy University. Vocês precisam ir lá depois no perfil da Sil conhecer, tá? É um projeto maravilhoso. Que já viu que essa mulher é multipotencial. E que, dali, só saem coisas grandiosas, impactantes no mundo, Sil. E, inclusive, o conteúdo da Isabela precisa estar lá. Porque eu tenho certeza que é um conteúdo para tornar o mundo mais feliz. O teu conteúdo, né? Então, assim, tem tudo a ver com os valores da Happy. E pelo motivo pelo qual ela foi criada, né? Então, vai ser uma honra. A gente até esqueceu o que eu estava falando. Porque eu amo a Happy. E aí a Maria José elogiou a Happy. E aí eu... Não, você estava contando a sua trajetória. Que você hoje é geradora de conteúdo. Tem as duas empresas, né? Deixou o mundo corporativo, né? Isso. E eu ia falar que... E eu ia falar que a liberdade financeira, dentro de um conceito de liberdade existencial. Porque eu construí a minha liberdade financeira. Me tornei milionária. Construí mais que a minha liberdade financeira. E entendi que apenas isso não bastava para eu conseguir acessar a minha liberdade existencial. A gente é... Hoje eu passei o dia inteiro em um encontro com gestores, com empresários. Com empreendedores. E a gente estava falando muito disso, né? De gestão de empresa, de marketing, de vendas. E a nossa vida, ela é a nossa maior empresa. Com certeza. Então, assim, o quanto eu preciso olhar para as áreas dela e fazer gestão disso. Senão não existe liberdade. Não adianta você ter liberdade financeira e não ter o resto. Mas, enfim. Exatamente. Trato aí, então, desse assunto de liberdade financeira. Conheço amplamente os assuntos ligados à liberdade financeira, ao financeiro. E também é nesse ângulo de olhar a liberdade de tempo, a liberdade geográfica, a liberdade emocional, espiritual. E é isso que eu amo. Esse equilíbrio entre o mundo material e o mundo espiritual. Que a liberdade só é completa quando ela está em todas essas áreas. Que você chama de existencial, né, Sil? Isso. Quando a gente alcança as cinco liberdades, né? Aí ela se torna a liberdade existencial, né? É. Eu tenho, então, o conceito que é de oito liberdades. Exatamente. Pode falar, tá? O espaço é seu. Então, já que a gente tocou, dali você puxa para a liberdade financeira, que é o foco, então, da nossa área hoje. Exatamente. Exatamente. Bom, gente, assim, a gente tem exatamente isso, né? A liberdade de tempo, a liberdade financeira, a liberdade física, a liberdade emocional, a liberdade espiritual, a liberdade mental. A liberdade geográfica, que é diferente da física, né? Porque a física é a física mesmo, né? A gente, enquanto física, e a liberdade geral, que aí é mais o conceito de você ter, se você tem esses conceitos integrados, então, você, aí sim, você tem um conceito mais amplo, que é a liberdade da sua existência, que é a liberdade de ser você. Que essa é a real liberdade, né? Só que, o que que normalmente acontece? A nossa mente, né, e as nossas prisões emocionais, as nossas crenças, ela nos deixa presa neste trem chamado liberdade financeira. Então, vamos desatar esse nó aqui, para a gente conseguir acessar as outras liberdades, porque esse nó, ele existe e não é por acaso. A gente tem, se vai olhar para a minha história, eu não conheço profundamente a sua, mas, assim, tem uma história de muita escassez. Sim, a gente vem, né, Sil, dos nossos pais e dos nossos avós, de uma história de muita escassez, porque os nossos avós vieram de um pós-guerra, né? Exato. E a nossa geração é essa, né? A maioria vem desse processo de escassez, né? De que vai faltar emprego, vai faltar dinheiro, vai faltar tudo, que você tem que acumular, você tem que guardar, que você tem que garantir a sua sobrevivência, né? Você não consegue pensar no coletivo. Essa é a mentalidade, você tem medo, né? É dali que a gente vem. Exato. É desse lugar que a gente foi concebido, né? E esse lugar era real, ele existia, ele existiu, só que, de fato, ele não existe mais. Ele não existe mais. A gente está em um outro tempo, né? A gente não está mais no pós-guerra e na revolução industrial. A gente está em outro tempo e aí, sobre isso, você domina e dá aula, né? E neste novo tempo que eu chamo, eu chamo de era da consciência, outras pessoas do conhecimento, outras da... Outras da cognitiva, mas é uma era de transformação absurda, né, Sil? De transcendência, na verdade, né? É uma era de transcendência. E assim, eu gosto muito da sua fala sobre o quanto a tecnologia é nossa aliada nessa transcendência, né? O quanto, se a gente acessar, por isso é acessar as liberdades. E agora, eu também lembrei de mais uma aqui que está integrada no conceito, que, na verdade, tem a liberdade existencial, mas ela é a soma que é a liberdade tecnológica. Sim, ótimo, ótimo. É a liberdade tecnológica. Acabei de lembrar aqui, tinha me faltado. Mas assim, e aí eu tenho, sim, o amplo conceito de liberdade existencial, porque ela é muito ampla. Então, eu não posso olhar apenas para um pilar. Só que muita gente está presa no pilar financeira. Então, é esse pilar que a gente vai soltar, é através desse conteúdo, para que a gente consiga olhar para as outras áreas. Porque, senão, eu estou presa de tempo, eu estou presa na tecnologia, eu estou presa... E aí, eu estou me sentindo igual àquela velha foto do elefante preso na cadeira, sabe? Sim, que é a cadeira levinha, com aquela tornozeleira, e ele imóvel. Sendo que ele é muito pesado, ele pode sair da cadeira para onde ele quiser, né, Silvio? E assim, é uma realidade meio chocante, meio até triste. Mas é a realidade de muita gente agora. E é para essas pessoas que eu quero falar, que eu quero ajudar, a realmente se soltar, porque, assim, nós somos seres essencialmente livres. Nós somos seres de natureza livres, né? A gente estava falando antes da natureza, né? Isso, sim. E, assim, a gente se prende que ou eu sou rico, ou eu sou espiritualizado. Ou eu sou isso, ou eu sou aquilo. E a gente não é essa polarização. A gente não é esse O, a gente é E. A gente pode ser rico e espiritualizado. Oi, querido Rude. Maravilhoso você. Oi, Rude. Oi, Pri. A Pri também. O Rude está falando. Eu já conheci o Rude quando ele entrou. Eu falei, acho que ele é amigo da Silvana. Já, ó. Ele é maravilhoso. Seja bem-vinda, minha querida amiga, Priscila, maravilhosa. Todos bem-vindos. Eu vi o David entrando aqui também. Não sei se ele não está aqui, mas, queridaço, passou o dia comigo também. Passamos o dia juntos. De novo me perdi. Eu falei que eu me emociono com você. É interessante, né? O Sil, é que a gente está, ó, o Rude, ele mandando corações. Assim a gente, né? Eu estou falando que o nosso horário nobre, quem está aqui é porque é muito especial. Quem chegou depois, gente, horário nobre, sábado, 8 horas da noite, horário nobre. Quem está aqui é muito especial. Se sintam especiais, tá? Se sintam bem-vindos. É por isso que eu já antecipei aqui o assunto da liberdade existencial. Já falei dos oito pilares, que eu só ia falar na jornada, já adiantei, porque... Que momento especial. Mas aí depois as pessoas vão querer se aprofundar mais, com certeza, porque você está trazendo uma abordagem muito diferenciada. De colocar que, primeiro, as pessoas não têm noção disso, Sil. Muita gente não tem essa consciência. Não tem que você, primeiro, precisa se libertar da questão das crenças financeiras para poder soltar o resto, né? Exato. E que nós somos esse todo, né? Eu estava falando da questão da polaridade, né? E aí, quando alguém me fala assim, ah, não, mas ou você precisa isso ou você precisa aquilo. Eu faço uma pergunta muito simples. Para você gostar do sol, você precisa odiar a lua? Não. Não, a natureza nos ensina isso. Nós não somos isso ou aquilo. Nós somos o todo. Nós somos a unicidade. Nós somos a unidade. E é disso que a gente está falando quando a gente fala de abundância. Porque, se não, eu acordo de manhã e eu já começo a olhar para a falta. E eu tenho muita abundância na minha vida e todo mundo tem muita abundância na sua vida. Todo mundo. Porque, assim, se você está aí, você está respirando agora e nos assistindo, você já tem motivo de sobra para só agradecer. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa o que esteja acontecendo. Eu sei que tem muita gente passando por situações muito delicadas nesse momento. Mas, se a gente olhar só para o lado do copo vazio, a gente vai viver sempre nessa coisa da escravidão, da prisão, da obediência, do mundo antigo. O mundo novo, que tanto se fala, é o mundo da abundância, é o mundo das escolhas. Só que aí eu entro num outro ponto da liberdade, que eu vou falar bastante também na jornada. Que é liberdade é diferente de libertinagem. Isso é óbvio, porém depende. Exatamente. Ah, querida Silvana, a senhora é maravilhosa. Porém depende, porque liberdade combina e requer responsabilidade. O que é isso, gente? Quando eu saí do banco e eu abri mão de uma renda, que para quem já me segue há mais tempo sabe disso, de 50 mil reais por mês, eu assumi pagar um preço e uma responsabilidade por isso. Só que tudo tem preço na vida. Tudo tem um preço a ser pago. Não adianta eu querer, porque o mundo é abundante, querer ter tudo do mundo. Porque não é tudo para mim, é tudo para todos. É tudo para todos. E se eu quiser ter tudo para mim, isso não é liberdade, isso não é abundância. Isso é egoísmo, é outra coisa. Isso é ganância. É ganância. E a energia desse dinheiro nem vai fluir, né Sil? Ele vai, ou ele vai escapar de outra forma, ou ele vai escapar fácil, ou você vai gastar e não vai perceber. Por quê? Você não está fazendo a roda da abundância girar. Exatamente. Exatamente. Porque quanto mais para mim, só para mim, a questão do egocêntrico, eu falo da predominância da 3D, da terceira dimensão, que é essa da garantia, da competição, do controle absurdo, mais você está segurando o fluxo dessa abundância. E por mais que você tenha muito dinheiro, você não vai conseguir nem ver a cara do dinheiro. Nem ver. Nem vai usufruir dele. Nem vai usufruir. Você não vai. Né? Eu acho que eu realmente fui muito abençoada na minha vida, sabe, Isabela? Porque no banco eu tive a experiência de passar por todos os segmentos. Então eu atendia. Eu atendi no banco as pessoas que recebiam Bolsa Família, as pessoas, os pequenos empresários, pequenos, que faturavam aí, desde 2 mil por mês até 2 bilhões. Eu atendi todos os níveis de liberdade financeira ou de capitalização financeira. E eu tive a oportunidade, a luz, a iluminação de poder conhecer na prática que abundância e que liberdade não tinha nada a ver com o saldo na conta bancária. Eu tive a oportunidade... E veja bem, eu não... Jamais eu que falo de liberdade financeira vou desvalorizar o valor do dinheiro. De forma alguma. É muito importante que a gente não confunda aqui. Quando eu falo que não depende da sua conta bancária, eu também não estou dizendo que a conta bancária não influencia, tá? Mas assim, eu tive a grande oportunidade de ver pessoas com caixas altos, vi também gente com caixa zerado e quebrando por causa disso, tá? Por não ter caixa. Simplesmente por isso. Por ter negócios ótimos, ideias incríveis, equipes incríveis e quebrar por não ter caixa. Mas assim, vi muita gente com caixas incríveis e de verdade podia morrer no dia seguinte de tanto desgosto, de tanta falta de sentido pra vida. De tanta... Por isso que eu falo dos oito pilares, que é um método que eu tenho orgulho de dizer que eu criei e que integra toda essa minha visão de vida que eu tive, que eu tive a oportunidade e a iluminação de enxergar. Sentiu na pele, né? Você viu com seus olhos, né, Silvia? Eu vi com os meus olhos pessoas que tinham nada e aí não tinham mesmo. Então é muito ruim quando as pessoas não têm nem o que comer. É muito triste isso. Só que é muito ruim quando as pessoas têm demais pra comer e não conseguem abrir a boca. Exatamente. E não conseguem abrir a boca. Nossa! Nossa! Eu vi esses dois extremos. Então é disso que a gente vai falar. Eu vi pessoas acordando pra ir ganhar salários excelentíssimos que muitas pessoas aqui poderiam dizer que seriam invejáveis e ter que tomar remédio antes de não conseguirem parar de pé. Tô falando de remédio pesado. Tô falando de antidepressivo. De antidepressivos ansiolíticos, provavelmente, alotrópicos. Total. Isso é muito triste. Isso é um exemplo. Porque alguém pode dizer assim, como assim tá com a conta cheia e não conseguir comer por não conseguir abrir a boca? Não tem significado. Eu tô falando na prática, gente. Não tem sentido. Eu não fui essa pessoa. Eu não fui essa pessoa que tomei ansiolítico, porque eu tomava outros tipos de ansiolíticos, outras drogas. Mas eu fui essa pessoa que eu quase... Pouca gente sabe disso, mas eu já falei em algumas lives. Que eu, logo que eu saí da caixa, eu cheguei a ter esse momento de ficar cinco dias numa UTI. De ouvir do médico, ela tem chance de sobreviver. Por uma simples crise do burnout. Eu não sei se você sabe, Sil, mas eu tive também, né? Nossa, eu não sabia. Mais uma coisa. Foi o que me fez sair. Algumas pessoas já sabem da minha história aqui também. Mas eu tive um burnout agudo, que eu fui internada no Einstein. Que eu não conseguia mexer o meu corpo. Eu fiquei paralisada. Eu fiquei igualzinho. Gente, tô chocada. Foi. Eu tava tão desesperada que eu achava que eu não ia... Eu achava, eu achava que eu não ia sobreviver. Eu não tinha força pra sobreviver aquele ano. Era a impressão que eu tinha. Que eu não ia conseguir levantar e sobreviver. De tão destruída que eu tava. E aí, quando eu saí, tive que fazer repouso de um mês em casa. Foi aí que me deu o estalo. Tipo, ou eu continuo nessa. Ou eu vou acabar com a minha vida. Vou morrer. Ou eu tenho que dar a minha vida. É agora. É agora. Aí eu me planejei, sem saber, no escuro, assim. Pra sair daí a um ano. Entendeu? Aí vem muitas coisas. Que foi quando você saiu também. Que foi. Que foi em início de agosto a data. Igual. Gente, a história é igual. É impressionante. Eu não sabia. Eu saí de final de junho. De 2017. Início de julho. Gente. Então, eu acho que a gente tá ali. Quando eu falo que a gente tem sincronicidade de história. Foi isso. Eu era essa pessoa aí que você tá falando. Aparurada. Que não aproveitava nada. Que não via minha família. Não via minha mãe. Que eu perdi. Perdi dois maridos. Porque eu não voltava pra casa. Eu não via meus amigos. Então. Eu não via meus amigos. Eu não tinha vida social. Eu trabalhava. Era uma escrava de mim mesma. Porque a gente que cria toda essa situação. E entra naquele mundo também. Que é um mundo de escravidão. Né, Sil? Que você é movido pela proteção. E aí também tem as oito escravidões. É. Que é o contrário das oito liberdades. Também tem esse conceito. E é muito importante. Isso que a Isabela tá trazendo, gente. É muito sério. E só quem esteve numa cama de hospital. E ouviu do médico. Ou pensou. Porque eu não pensava. Mas quando eu ouvi do médico. Eu passei a pensar, né? Sim. A gente fica meio em transe, né, Sil? É. E aí hoje quando as pessoas me perguntam. Sil, mas você não se arrepende de ter saído do banco? E ter aberto mão de uma renda como essa? Ainda mais agora, numa pandemia, né? Eu falei, gente. É uma coisa que não é de se arrepender ou não. Não. É outra coisa. Parece que a gente nasceu de novo, né, Sil? Não dá pra voltar pra outra vida. A gente nasceu aquela coisa. Não tem como desver, né? É meio que assim, não tem como desver. É aquele negócio. Não tem como desouvir. Não tem como desver. Então, assim, não tem essa opção, né? É porque, assim, a gente acha que tem porque a gente tá ali no piloto automático. Eu até postei hoje, ou ontem, agora eu não me lembro, porque eu fiz tanta coisa hoje que eu já não sei se hoje é o dia. Mas, assim, sobre a corrida dos ratos, né? É tão piloto automático que você começa a achar normal você ir trabalhar à base de ansiolítico ou, como eu ia, que não tomava ansiolítico, eu ia com uma ansiedade que eu já chegava com falta de ar. Eu cheguei nesse ponto. E, assim, gente, tá tudo bem se você tá trabalhando numa grande... Eu super defendo que você entra em prenda. Eu acho que se você tá numa empresa, tá feliz... Tem gente que tá feliz lá dentro e tá tudo bem, né, Sil? Tá lindo, mas se você não tá, escuta os sinais. O mundo é abundante, ele não é... Muita gente me falava, Sil, você vai ver lá fora? Você não vai ser a Silvana da Caixa, não. Aí as portas não vão se abrir. Porque nesse sobrenome, esse sobrenome Caixa aí, olha, eu ouvia isso dos meus colegas e eu sei que era por amor e carinho deles por mim. Era por proteção e cuidado. Sim, sim, querendo que você tivesse uma vida confortável, achando isso, né? Que o conforto, o bem-estar... Mas, gente, às vezes aquela cama cheia de espinhos não é tão confortável assim. E, assim, se é pra você, tá tudo lindo. Mas se não é, ouça o seu corpo. O seu corpo é o melhor alarme, né? Quando eu falo de liberdade física, ele não falha. Ele é um sininho. Ele é um sininho. Só quero ler aqui o comentário do Rude. Antes de si, eu conheço muita gente pobre de tão rica. Gente muito próxima, que tem muito dinheiro, mas pouca espiritualidade e conhecimento pessoal. O grande erro é achar que a felicidade está na conta bancária? Foi uma pergunta, né, Rude? Eu acho que é uma pergunta, sim, sim. Uma boa pergunta, por sinal. É uma ótima pergunta, é, exatamente. Ai, aqui, gente, mas, gente linda, a Kátia entrou. Que privilégio estar custando sua... Ai, obrigada, Maria do Céu. Por minha voz e nosso coração, né, Gra? Eu vou voltar aqui e responder. Rude, eu acho que o grande erro, sim, é achar que a felicidade está na conta bancária. É atribuir a felicidade a uma coisa externa. O que não significa que, de novo, se eu tiver uma conta bancária negativa, que me traga tanta dor de cabeça, que eu não consiga dormir, a minha infelicidade pode estar facilmente conectada com a minha conta bancária. Entendeu? Então, assim, é um assunto complexo. Essa pergunta sua é muito boa. Porque, assim, por isso que... Eu vou tentar simplificar o complexo, de novo. É, e, e, nós somos um. Nós somos unicidade. Não é ou a conta bancária, ou o coração, a gente ser a gente. É os dois. As coisas andam juntas. Não tem problema nenhum em você ter conforto, você ter liberdade. A liberdade e a felicidade vem da pessoa conseguir unir esses dois pontos. A prisão, a prisão e a infelicidade vem da polaridade. É quando eu acho que, se eu gosto de verão, eu não posso gostar de inverno. Se eu gosto de chuva, eu não posso gostar de sol. Se eu gosto de, sei lá, qualquer polaridade, ela nos afasta do que nós somos. E nós somos, nós somos todos um. Nós somos todos um, nós estamos interligados. É por isso que a causa da Isabela, que é a mesma minha, que é transformar esse mundo num lugar melhor, mais feliz, ela é tão nobre e tão pura. E, ao mesmo tempo, até um pouquinho egoísta, se a gente pudesse olhar de um outro lado. Porque a gente quer um mundo melhor. Eu quero um mundo melhor para a mãe da Isabela. Eu quero um mundo melhor para a minha mãe. E a gente quer rápido, né, Sil? A gente quer rápido. A gente quer para todo mundo. E a gente quer que todo mundo saiba o que a gente aprendeu com essa transição que a gente fez, com essa transformação que a gente passou, com esse chamado, com esse chacoalhão que a gente teve, né? Porque foi chamado. Foi muito forte. Não tem outra explicação. Não tem outra. Muito poderoso. Quem não está fazendo tema de casa, de olhar para dentro, está perdendo. Está atrasadinho, assim. Mas está tudo bem. Está no lugar certo agora. A questão é, eu não vou, assim, para mim, o conceito de liberdade existencial, ele sim tem a liberdade financeira dentro. E é disso que a gente vai tratar lá na semana da jornada da liberdade financeira. Porque, sim, a liberdade financeira é um pilar. E se eu desconsiderar esse pilar, dificilmente eu vou conseguir acessar a minha liberdade. Até a minha liberdade de ser quem eu sou. Mas ele não é a única. Porque se eu... Inclusive, na liberdade financeira, tem um ponto que eu faço, né? Que eu vou fazer lá com o pessoal, que é a análise dos meus ativos tangíveis e intangíveis. Porque quando eu falo, ah, ativos tangíveis e intangíveis e passivos tangíveis e intangíveis, eu vou falar de pessoas, eu vou falar de recursos intelectuais. Isso tudo são ativos tangíveis e intangíveis que me dão liberdade financeira, mas que não são dinheiro. Exatamente, Sil. Olha as fichas caindo, gente. Olha isso. Aquele barulhinho de orelhão. É. A fichinha caindo. É verdade. Né? Gente, se alguém tiver alguma outra pergunta aqui, entendi. Eu vejo essas pessoas ligando tudo a dinheiro. Totalmente dinheiro a felicidade. Esquece os outros setores da vida. Exatamente. Como vocês estão falando, o ideal é interligar. Exatamente. Exatamente. E é isso que quando eu falo de liberdade existencial, é essa interligação de vários setores da nossa vida. Porque nós somos a nossa maior empresa. E como uma empresa, eu tenho clientes, eu tenho fornecedores. Né? Eu tenho... Você tem que fazer a gestão da sua vida. Só que, Sil, você sabe que esse momento, não sei se você sabe o percentual de pessoas no mundo, que já estão despertos para essa situação, é muito baixo, tá? A gente tem em torno de 15% só no mundo, ou menos, pensando assim. Nossa. Então, assim, olha o trabalho, né? Olha a oportunidade que as pessoas estão tendo aqui, gente. De vocês conhecerem a Silvana. A Silvana também vai fazer uma jornada, né? De liberdade financeira. Que vai começar dia 13, Sil? Quando que vai começar? 13, dia 13, às 21 horas. É, vai ser uma jornada gratuita lá no Instagram dela. E aproveitem. Isso é só uma base de muita coisa que a Silvana... De uma vida inteira de aprendizado da Silvana, de experiência, de prática, né? E de um método que ela criou, baseado em coisas reais, que ela aplicou, que ela viu e que ela aplicou na vida dela. E que ela passou, que ela sofreu, se curou e aplicou de novo, né? Então, é resultado de muita experiência vivida, né, Sil? Muita. Muita, de muita experiência, de muitas coisas tangíveis e intangíveis que eu vou compartilhar. E as pessoas têm que se dar conta disso aí que você está falando, né? Desses tangíveis, esses ativos tangíveis e intangíveis. Isso é consciência. Você está se dando conta disso, né? Você está se dando conta? Porque a gente é 5% só consciência, né, Sil? Exatamente. Eu acho que... Por isso que eu até comecei a falar da nossa era, né? Nossa era, ela é de transcendência, ela é de expansão de consciência, né? Então, o que é expansão de consciência, né? Na prática. Que parece uma coisa meio... O que é despertar? O que é expansão de consciência? Gente, é isso? É eu tomar consciência de tudo aquilo que eu sou. Essa maravilha toda. Essa potência. Esse poder. Essa luz, né, Sil? Esse poder todo. Que você é. Que você está se limitando. Você está igual o elefantezinho lá na cadeirinha. Você está se retendo. Se retendo. Contraindo o que você é. O que você veio para ser. Né, Sil? Não aquilo que você sempre fala. Que você vai até ressaltar. Não aquilo que você quer ser. Você veio no mundo para ser o que você é. Você está sendo o que você é ou o que você quer ser. Tem uma grande diferença, né, Sil? Isso eu aprendi com você. Essa frase é muito sutil, né? Liberdade. Liberdade em essência é ser aquilo que nós somos. E não aquilo que nós queremos ser. E tem uma grande diferença. Muito. Tem uma grande diferença. Eu amo esse tema, né? Eu estava olhando uns registros meus antigos, assim, de cinco, seis anos atrás. E vendo o quanto esse tema estava nas minhas pautas, nos meus estudos. Engraçado porque isso estava tão latente na minha vida, né? Eu estava buscando por isso já há tanto tempo. E agora eu consegui integrar todos esses... Veio como um sol, né? Um sol. Como um sol, exatamente. Iluminando. A Kátia comentou aqui. Passei por um estresse grande. Saí, voltei e permaneço na empresa. Mas com outras percepções, valores e um limite reduzido. Cuido muito mais de mim. Tudo tem um limite. E eu percebi que é eu que escolho. Eu que coloco. Exatamente. A gente vive aquilo que a gente tolera, né, Kátia? E é muito importante que a gente entenda que eu escolho. Eu escolho. Ah, mas a empresa não aceita que eu ponho o limite. Tá tudo bem. Ela também escolhe. Todo mundo escolhe. A questão é, se você não escolhe, alguém escolhe por você. E a vida é sua. Assim, de novo, a empresa pode ser do outro. Mas a vida é sua. É você que escolhe. É claro que aqui, de novo, liberdade é diferente de libertadão. Né, gente? Agora, se você é protagonista. Por isso que a jornada Liberdade Financeira é para protagonistas. Porque é para pessoas que têm um estilo empreendedor. Protagonista. Aquelas pessoas que têm autorresponsabilidade. Que é justamente isso que a Kátia falou. Eu assumo as minhas escolhas. Eu escolho. Porque eu sei que se eu não escolher, a vida vai me limitar. Então, eu tenho que escolher. Você vai ser refém, né, Silvia? A gente é refém. Ao invés de ser protagonista, né? Então, você se torna refém de pessoas. Refém de chefes. Refém de empresas. Refém. Refém. Então, assim. É a hora de você assumir o seu... Porque tudo só depende de você. Tudo é por sua causa. Tudo você criou. Tudo você causou. Né? Porque até a lei do espelho está aí para provar isso, né, Sil? Totalmente, né? Então, a autorresponsabilidade é uma coisa que tem que ser mais que ensinada agora, mais que divulgada, mais que internalizada nas pessoas, para assumirem esse verdadeiro eu sou. Que a gente falou também ontem bastante, né? Exato. Ó, o Hugo está perguntando outra coisa aqui importante. Gurias, qual a maior lição que vocês acham que essa pandemia vai deixar para todos nós? Vou deixar você falar, Sil, que depois eu tenho... Eu vou fazer um pedido para você falar, na verdade, sobre aquela questão que você falou da tecnologia. Porque eu acho que, assim, a pandemia... Vou fazer uma introdução e vou te jogar a bola. A pandemia, na verdade, ela acelerou futuros que já estavam super previsíveis. Já tinham sido previstos. Estavam acontecendo, mas não tinham chegado para todo mundo. A pandemia, ela acelerou futuros. Então, ela trouxe um olhar e um foco para aquilo que era mais importante. Esse é um ponto que eu queria que a Isabela explorasse um pouquinho. Porque ela é a mulher do futuro, gente. Ô, coisa linda! E outro ponto que eu acho, Mude, que foi esse olhar para aquilo que é essencial. Tem uma pergunta que eu uso muito nos meus treinamentos e mentorias e palestras, que é o que é essencial na sua vida. E aí, uma outra forma de fazer essa pergunta, que eu fazia também, é... Se você soubesse, recebesse um diagnóstico que você tem um mês de vida, o que você faria? E olha só, um mês é o prazo que, quando você vai ser demitido, você recebe um aviso de 30 dias, né? Normalmente, né? Só que a vida não dá aviso. A vida não dá aviso de 30 dias, aviso prévio. A vida é o presente. E é muito legal ouvir isso até na voz de uma futurista aqui. A vida é o presente, é aquilo que você tem hoje. E se você não dá valor àquilo que é essencial na sua vida e a atenção... O que é que você está dando valor hoje? O que será de você depois? O que será de você, exatamente. Então, eu acho que a grande lição que a pandemia nos trouxe é essa, gente. Dê valor ao que é essencial. Dê valor a todas as profissões, a todas as pessoas. Dê valor a si mesmo. Se ame mais, se cuide mais. Todas essas são lições, né, gente? Porque, infelizmente, e eu perdi pessoas conhecidas e queridas demais. Inclusive, perdi há menos de uma semana uma pessoa que eu amava de paixão. Mas que era uma pessoa que não tinha um cuidado com ela mesma. Era uma pessoa que não tinha amor próprio. Ela sabia que ela tinha um grave problema de saúde. E ela não se cuidou, infelizmente. E eu não estou falando que todo mundo que se foi foi porque não se cuidou. Eu estou falando que a maioria... No caso dela, a maioria. Porque tinha doenças pré-existentes que foram feitas como, gente? Se 90% das doenças que mais matam no mundo... Todo mundo sabe disso. E a gente está aqui falando de uma pandemia, uma doença que está matando... Está bem longe de matar como, por exemplo, a AVC e outras coisas que são causadas por quê? Sim! A ciência comprova 70% por conta do nosso estilo de vida. Exatamente! Então, assim, eu não sei se eu te respondi, mas... É isso, a pandemia está nos dizendo, olhe para dentro, olhe para você, se ame mais, ame mais ao próximo. Porque é isso que importa. Eu vejo pessoas, ah, eu quero ter bastante dinheiro. Para quê? Oi! Né? Bastante? O que é bastante? O que significa a palavra bastante? E aí eu vou finalizar a minha resposta te falando uma coisa, Rude. E te agradecendo muito por essa pergunta linda. Dalai Lama falou uma frase que eu amo, que é... Que a natureza provê tudo o que o homem precisa. Não para a sua ganância. Então, assim, ganância é uma das grandes lições que a gente tem que tomar do Covid. Porque se você olhar a origem, inclusive, ela foi originada, inclusive, pela própria ganância. Exatamente. Isabela. Exatamente. Não, mas você falou tudo, Sil. Você falou tudo, né? O Covid veio para colocar a gente no mesmo patamar. Todos somos iguais, Sil. Nesse momento, todos somos iguais. Não tem nem, tipo, privilégios na questão de saúde, de hospital. Porque eu posso ter um plano de saúde top, o melhor do Brasil, e eu chegar no hospital e não ter um canto para mim, se eu tiver Covid. Então, assim, estamos no mesmo patamar em todos os sentidos. Não importa se você tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, né? Os que sobrevivem a isso são os que estão pensando no coletivo. O que já vinham se cuidando, que tem o autoamor, que tem autocuidado, mas que, neste momento, acima de tudo, estão preocupados com o outro. Estão pensando no coletivo. Não é porque eu vim, ó, eu vim do Rio, fiquei seis meses, passei três meses da pandemia lá no Rio, que, realmente, lá a gente não podia sair no corredor, porque a coisa está muito pesada lá, né? Devem ter cariocas aqui na live. E onde eu fiquei, realmente, três meses dentro de casa, porque a minha mãe tinha acabado de sair de uma cirurgia. Ela era uma potencial paciente de risco. Eu não podia correr o risco de pegar e passar para a minha mãe, porque eu já sabia que... Porque a risco, ela tinha acabado de sair de uma cirurgia, ela estava com a imunidade muito baixa. Então, eu e a minha irmã, a gente se trancou três meses em casa, por amor à minha mãe e por amor ao próximo, por estar vendo aquilo contaminar todo mundo ali perto da gente. Então, a gente nunca... Esse coletivo, né, Sil? Esse pensar coletivo. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei naquela, né? Não saio nem... Eu tinha medo de ir no corredor, porque a gente morava num prédio onde tinha muitos médicos. E os nossos vizinhos de porta eram um casal de médicos que estavam lidando no front. Nosso vizinho de porta. Então, a gente nunca sabia se eu ia encontrar com ele no corredor ou não, entendeu? Não é preconceito, não é nada disso. Mas, assim, a minha mãe estava ali. E aí, tudo bem. Aí, passou os três meses, eu soube que aqui estava melhor a situação. Que já estavam quase seis semanas sem mortes aqui em Florianópolis, tá? E que o comércio já estava abrindo. Eu falei, bom, acho que agora é hora de eu voltar. Tomei todas as precauções. Fiz teste, fiz tudo. Vim muito protegida. Cheguei aqui no aeroporto, né? Fez teste na hora para a gente entrar. Não deixa ninguém entrar aqui sem fazer teste. Sem escrever um formulário prestando contas para vigilância sanitária. Onde eu vou ser monitorada por um período, né? Mas não é por isso que eu cheguei aqui em Floripa, que está tudo maravilhoso. Que eu vou, né? Ah, agora que se dane. Vou viver minha vida, né? Eu continuo. E uma semana depois, eles abriram os ônibus. E deu uma aumentadinha nos casos. Entramos em lockdown. Então, assim... É por amor ao próximo. É pelo senso do coletivo. Não é por mim. É pelo outro. E é agora, é a hora. E eu falo isso desde o início da pandemia, Sil. Que o futuro foi antecipado. Foi. O que era previsto para 2025 está acontecendo agora. Está acelerando soluções. Estão sendo buscadas para solucionar problemas que nunca imaginamos que a gente ia ter agora. Então, isso está acelerando outras coisas também, né? Inclusive, modos de trabalho, modos de viver, né? Novas relações estão se criando. Novas formas de se relacionar. Novas famílias. As famílias estão se convivendo de formas diferentes. A gente está mudando. E outra coisa, esse período, não pense que as pessoas não se acostumam com esse novo... Em três, quatro meses, acostumam sim com esses novos hábitos. E é o momento para a gente olhar para dentro. Não é para ficar procurando mil e uma coisas. Ficar na ansiedade, no medo. Não é esse o chamado da pandemia. É para você se cuidar. Você olhar para dentro. Quem eu vou ser? Quando a pandemia... Quando eu puder sair. Quem eu vou ser? Quem eu vim para ser? Agora é o chamado para botar a minha essência no mundo. É agora. É o mundo estar pedindo socorro. Eu estou fazendo o que por esse mundo? Além da pandemia. Além da pandemia. A tecnologia também tinha esse papel, né, Isa? E aí a tecnologia vem para ajudar a gente mais do que nunca. E agora também na pandemia a gente está percebendo isso. Para ajudar a gente a ter mais tempo para sermos humanos. Para nos desenvolvermos como seres humanos. As pessoas têm medo da tecnologia. Têm medo de ser substituídas pela tecnologia. Enquanto ela vem como nossa principal aliada nesse momento de desenvolvimento. Olha, quantas pessoas foram fazer home office que não tinham tempo para ver seus filhos. Que não tinham tempo para ver a esposa, para viajar. E foram obrigadas a ir para casa. E graças à tecnologia, eles estão podendo trabalhar de casa e ter mais tempo para conviver. Para se relacionar com a sua família. Sim. E assim, para tudo, a tecnologia tem que ser vista. Não só na pandemia. Para tudo. Para todas as soluções da realidade. Muito. Exatamente. É uma mudança muito grande. E acho que a gente já evoluiu muito como espécie nessa pandemia. A Denise fez uma pergunta aqui bastante legal também. Para a gente discutir. Que eu não falei que é uma das lições da pandemia. A questão das famílias que não têm nada, né? Sim, tem isso também. E esse, assim, para mim é uma das minhas grandes causas, né? Acabar com a fome no mundo é uma das coisas que mais tocam o meu coração, né? Porque, na verdade, a fome não é um problema de comida. A gente sabe disso. É um problema de conexão de recursos. Com certeza. Não falta comida no mundo. A comida é abundante. A comida é abundante. O que não é abundante é a nossa consciência. Exatamente. E é muito incrível. Porque nesse momento de pandemia, também, uma outra lição grande que a gente teve foi a de solidariedade. Que deveria ser uma coisa natural do ser humano, mas que estava apagada. E que bom que nesse momento a gente nunca teve tanta distribuição e tanta redistribuição, né? As empresas devolvendo para a sociedade. Nossa, quantos trabalhos incríveis, né, Silvio? Então, é o que eu falo. É um chamado. É um chamado de muitas lições. É um chamado. A pandemia é esse chamado. Onde as empresas foram obrigadas a se tornar mais humanas. Exato. Exato. E entender que todos somos um. Então, se eu tivesse que resumir essa pergunta em uma frase é essa, viu, Rude? Todos somos um e a pandemia nos trouxe essa consciência. Ele perguntou mais alguma coisa. Que novas formas de trabalho surgiram? Estamos em uma nova realidade. Chegou a hora, exatamente, de mostrar para que viemos nesse planeta. Exatamente. De entender que nós somos todos um. Que não adianta. Eu preciso sim olhar para mim. Esse é o primeiro passo. Porque a gente sabe que é a história da mascarazinha do avião. Eu preciso sim me preocupar com o todo. Então, não é porque eu posso que eu vou sair fazendo. É a história da liberdade e da libertinagem, né, gente? Que é bem diferente. A liberdade, ela traz responsabilidade. Gente, não tem jeito. Não tem fórmula mágica. Liberdade sem responsabilidade e disciplina é libertinagem. E libertinagem leva a gente para um caminho de miséria. Porque ela é invasiva. Ela é abusiva. Ela é escassa. Ela vibra na falta. Ela não vibra na abundância. Porque quando você está vibrando na abundância, você não comete exageros. Você não pensa na falta como um estilo de vida, né? Como, ah, peraí. Se eu não tiver isso aqui, vai faltar. Então, peraí. Traz aqui. A gente chegou a ver esse fenômeno quase acontecendo aqui. Inclusive com os produtos de limpeza. Sim, no início da pandemia, né? Isso é vibração de escassez, gente. Peraí. Calma, né? Mas é que não tem como você dar um choque numa consciência, num consciente coletivo que está muito baixo, que está muito ruim. Não desperto. Muito denso. Você causa um lockdown na mente das pessoas, né? Exatamente. E foi isso que a gente viu acontecer. Então, acho que a maior lição é essa, né? É de realmente eu preciso expandir a minha consciência e entender que todos somos um e que essa regrinha não falha. Essa é uma lei de prosperidade e abundância, né? De que a gente tem lei da potencialidade pura, né? É olhar para o outro sem julgamento. É olhar para o todo com um olhar de abundância, né? Um olhar de o sol nasce, sim, para todos. Mas nem todos estão lá para ver ele nascer. Mas ele nasce para todos. Ele nasce para todos, sim. Só que nem todos. E eu estou falando aqui, não estou falando de acordar cedo, não. Poderiam estar falando disso, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que o sol nasce para todos, mas nem todo mundo olha para o sol todo dia e agradece por ele estar lá. Mesmo que você não tenha visto ele nascendo. Mas você viu que ele estava lá em cima. Então, é esse olhar de abundância. E abundância é diferente de excesso. Muito diferente. Muito diferente. É abundância. Vamos para a frase de Dalai Lama. A natureza provê tudo o que o homem precisa, mas não provê para a sua ganância. Para o que ele não consiga. Essa é a frase da live, né? É a frase da liberdade. Essa é a frase da liberdade. Essa é a frase da liberdade, da liberdade financeira. E assim, é muito louco. Porque eu até escutei esses dias sobre o novo vírus que está surgindo na China. E aí parece assim, não, espera aí, é mentira. Isso não está acontecendo. Está sim, porque infelizmente a consciência, ela não virou a chavinha. Ela virou para muita gente. Se você fala hoje de um... Ai, Denise, obrigada. Obrigada pela sua pergunta, viu? Foi muito enriquecedora e me fez lembrar de um ponto muito importante das lições que a pandemia nos trouxe, viu? Obrigada mesmo. E até esqueci, ó. Quando eu me emociono, eu esqueço. Não, então. Vai ser lindo mesmo o que ela falou e o que você falou, né, Sil? Mas você estava falando do novo vírus que surgiu, está surgindo na China. Por quê? Por causa da mentalidade, né? Sim. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso. Uma coisa que a nossa mentora, a Janice, sempre fala, né? Você até falou de 15% e eu acredito mesmo que hoje a humanidade esteja em torno de 15% desperta. Mas há pouco tempo atrás, eu diria que antes da pandemia, esse índice era 2%, gente. Pensa assim, Corrida dos Ratos, Matrix, etc. Era 98% das pessoas. É predominantemente escassez, gente. O mundo predomina na escassez, tá? Enquanto o mundo é abundante, não falta nada. Exatamente. É louco isso, porque a gente tem um bilhão de pessoas passando fome antes da pandemia. Porque provavelmente depois da pandemia é menos, porque a solidariedade veio e já ajudou a dar uma organizada nisso. Mas tinha um bilhão de pessoas passando fome no mundo antes da pandemia. Sem faltar comigo. Gente, isso é insano. Com muita sobra e com muito excesso em muitos lugares, né, Sil? É muita discrepância, né? Muita, muita discrepância. E aqui é muito interessante a gente ter esse olhar estratégico e maior. Gente, todos os dias, 300 mil pessoas morrem. 300 mil pessoas morrem todos os dias. Todos os dias. A conta do mundo. A gente olha para a conta do Covid, né? A gente tem, acho que, eu me perdi nas contas, mas acho que 500 mil mortos. Já morreram e morrem todos os anos. Já morreram no primeiro semestre 30 milhões de pessoas. Se você está vivo hoje, você é um abençoado. Com certeza. Com certeza. Você é um abençoado. É um privilegiado. Com certeza. Só que você é um abençoado de estar vivo. Isso é liberdade. Você ganhou o dono de liberdade quando você contou. O quanto você está valorizando esse privilégio de estar vivo e ter o que comer. O quanto. Sil, é impressionante. Já estamos no contador, meu amor. É um momento, não, de você dar a sua mensagem final de eu te agradecer com o meu coração. Está vendo que eu te falei que a gente ia falar horrores? A gente juntas, nós duas, não dá certo, pessoal. Não, eu estou chocada. Olha, Silvana vai deixar a mensagem final dela para vocês. É dela a palavra e eu quero te agradecer, meu amor. Por esse sábado e por você ser essa pessoa incrível na minha vida, que eu aprendo tanto e quero estar ainda por muitos e muitos anos te acompanhando, acompanhando a sua filhinha linda, acompanhando a sua filhinha crescer. É isso que eu quero. Muita abundância de amor, tá? E agora eu quero que você encerre essa live. Ah, boa. Minha mensagem... Obrigada. Obrigada. Minha mensagem final é de muita gratidão. João, você está aqui, João. Que legal. Muita gente linda. De verdade, eu fiquei assim... Ah, não, Denise. Exatamente. Gente, eu fiquei assim... Ah, não, tá? Passou muito rápido, né? Com esse assunto maravilhoso. Com essa mulher maravilhosa. Denise, ó, vou dar aqui um spoiler, tá? Dá um spoiler. A gente vai fazer. A gente vai fazer. E mais que isso, a gente... A gente combinou isso agora antes da live, assim, ó. Do acaso que não existe acaso, né? Obrigada, Woody. Ai, obrigada, Woody. Obrigada demais, viu? Obrigada, João. Ele é um amigo muito especial. Mas, assim, a gente vai fazer... Eu vou ter o módulo da Isa no meu curso de liberdade existencial. Eu estou muito feliz por isso, porque a gente não combinou isso. E a gente conversou antes em cinco minutos e pá. E teve essa ideia... Eu vou ter o módulo da Silvana no meu curso de futuros. De estudos de futuro, gente. Então, vocês vão ter a gente. E, ó, a jornada da Silvana começa dia 14. Dia 13. Dia 13.